Teve a operação do Gaeco em conjunto com a Polícia Militar hoje cedo na cidade de Eloy Mendes. Ó o pericóptero aí! Ó o pericóptero aí! O pau caiu a foi, hein! Aqui no sul de Minas, 27 mandados de busca e apreensão, mandados de prisão, o trem pegou. Aí ó, a moçada aí tirando fotinho bonitinho, é? Muita gente, a coisa teve feia. O trabalho é resultado da investigação dessa morte aí, ó. Do sequestro e assassinato de um jovem de 19 anos no fim do ano passado na cidade. Na época, um vídeo com imagens do crime foi divulgado nas redes sociais e chocou pela frieza e brutalidade do assassino. A morte estaria ligada à disputa de pontos de drogas de duas facções rivais. Quem vai trazer mais detalhes dessa operação é a repórter Lúcia Ribeiro. O pau caiu a folha na cidade de Eloy Mendes agora cedo. Olha a quantidade de droga que foi pega aí! A quantidade de maconha aí! O povo maconheiro! Vamos ver, Lúcia Ribeiro tem as informações, balança. Oito pessoas foram presas durante o cumprimento dos mandados em Eloy Mendes. A operação foi desencadeada em conjunto da Polícia Militar e Ministério Público. Dos 14 mandados de prisão expedidos, seis pessoas já estavam presas. Também foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão. A investigação durou quatro meses e teve início após a execução de Rodrigo Cândido da Silva, de 19 anos, que fazia parte de uma facção. O crime foi em outubro do ano passado. Foi apurado ao longo das investigações que os autores do crime de homicídio se organizaram para cometimento de crimes, especialmente o crime de tráfico de drogas, na comarca de Eloy Mendes. Trata-se de uma organização criminosa com vínculo com a facção criminosa do primeiro comando da capital, do estado de São Paulo, e que se instalou em Eloy Mendes e ali, para garantir o território de tráfico de drogas, praticou aquele crime de homicídio. Kleber Valério Bem-Vinda, de 22 anos, um dos suspeitos de participação no homicídio do jovem, foi preso pouco depois do crime. Ainda segundo o Ministério Público, o vídeo da execução, que circulou nas redes sociais, foi uma forma usada pelos criminosos para intimidar a organização rival. O que nós verificamos com esse vídeo é a intimidação. É a intimidação de rivais pela luta, pelo controle dos pontos de venda de drogas, e a intimidação da sociedade como um todo, mostrando a supremacia dessas pessoas, desses criminosos, aquilo que eles são capazes de fazer. Então, é um dos métodos utilizados pelas organizações criminosas, incutir medo nas pessoas, tanto nas pessoas de bem, quanto nos seus rivais. 80 policiais militares e 25 viaturas da PM participaram da operação batizada de ALGOS, nome que, segundo os promotores do GAECO, foi escolhido pela forma como Rodrigo foi executado. Um helicóptero Pegasus de Belo Horizonte também ajudou nas ações, que resultou na apreensão de 64,5 kg de maconha e 160 pedras de craque. As apreensões aconteceram em Eloy Mendes, Três Corações e Lavras. A polícia militar contribui muito com as investigações, a partir de que ela municia constantemente as investigações, quer por meio dos boletins de ocorrência, dos nossos redes, também o trabalho conjunto de inteligência realizado com o Ministério Público. A polícia e o GAECO acreditam que, com a prisão desses criminosos, seja desmantelada parte da célula das facções criminosas que haviam se infiltrado no sul de Minas. A organização, ela possui, como nós já pudemos constatar, diversas células em diversos lugares. Nós já realizamos, só contra o PCC, mais três operações no passado recente. Operações Alfa, Scarface e Argus. E agora nós estamos fazendo a operação Algos. É natural que existam outras células com outras pessoas em outros lugares. Entretanto, essa célula específica, bem como aquelas outras células que estavam sendo investigadas, elas são desmanteladas com a prisão dos seus membros e, principalmente, com a prisão dos seus chefes. Segundo as investigações, um integrante dessa quadrilha seria membro do grupo criminoso desde 2014. Um menor de 17 anos ainda está sendo procurado. Segundo o GAECO, ele teria participação direta na execução de Rodrigo. E também seria o braço direito dos chefes da organização criminosa que foram presos nesta operação. O menor foi apurado que ele foi um dos participantes ativos do crime de homicídio, que a gente falou relativa à questão da disputa por tráfico de drogas entre as duas facções criminosas. E o menor também, ele auxiliava os dois maiores que eram líderes da organização criminosa na prática do tráfico de drogas. Ele era responsável por vender, ele era responsável por cobrar dívidas de usuários ou mesmo traficantes que tinham dívidas para com a organização criminosa, inclusive se valendo de ameaças e emprego de arma de fogo. E ele também exercia essa espécie de gerência para poder armazenar drogas em locais estratégicos para a organização criminosa. Todos os presos e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de Varginha. Em razão dessas investigações, do homicídio, que foi a investigação inicial, e do tráfico de drogas, que foi a investigação posterior, foram denunciadas 12 pessoas pela prática dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas ligados ao PCC. Igualmente foram denunciadas 3 pessoas pela prática do crime de homicídio. Um menor infrator também foi representado à justiça pela prática do crime de homicídio. E 3 pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas. E ¯-¯-¯-¯-¯-¯... Obrigado.